Muito bem galera, este então é o primeiro vídeo, primeiro vídeo não né, é o único trade que eu fiz durante o dia que realmente valeu a pena estar postando para vocês aqui no canal, não porque os outros não foram legais, mas os outros foram muito poucos, muito pouco didáticos eu diria, esse eu consegui explicar um pouco melhor para vocês, coloco aí o gráfico interativo para que vocês também acompanhem os estudos, não somente o gatilho, que é muito importante, então meu gatilho foi novamente ali um candle, uma região de compra que eu mostro para vocês mais precisamente daqui a pouquinho, acho que vocês vão conseguir ver no gráfico, exatamente a pernada anterior ali, existe um primeiro ABCD, que eu vou lá e dou um zoom e explico para vocês, não somente o alvo da minha compra, no 415 ali, e depois eu fui um pouco até indisciplinado, achando que o trade ia seguir mais, então eu coloco um contrato para sair no 400 e depois um outro contratinho ali para sair no 430 e eu não me atentei ao 415, mas enfim, depois eu acabo guardando dois contratos, até a plataforma dar uma pagadinha de leve, mas deixei aí 30 reais, 40 reais na mesa, foi um dia muito difícil, por que foi um dia muito difícil? porque eu perdi essa compra grande, certo? Acabei operando a retração dessa compra e já estava tarde, então aí vocês estão vendo o ABCD ali na região do 145, certo? Usei Fibonacci ali, confluência com a retração de 78,6, certo? O Gartley aí para quem conhece, e aí mostro para vocês o belíssimo sinal que aconteceu ali e como eu falei, como o gap foi muito grande, eu não operei o sinal, eu não operei o sinal, eu operei o candle que me gatilhou ali de força, mudando o comportamento do preço, a gente estava indo de fundos mais baixos, de repente a gente faz um fundo ali mais alto e existe um candle que me gatilha e o cruzamento das médias, então mostro para vocês aí o gatilho completo no minuto, cruzou a média amarela em relação a azul, que é a média de 8, em relação a 34, 34, não tem muito o que se falar, o risco retorno não ficou dos melhores, mas o trade foi seguro, então aí é exatamente, então aí vocês puderam ver eu traçando aí todo o mindset por trás do trade, certo? E aí por enquanto o trade tendo um certo problema na região de resistência anterior, anterior, mas o meu alvo estava muito bem esclarecido, o que eu posso ter falhado foi de não sair na posição completa, de não acreditar na lateralização, depois ele foi até o meu alvo final no 530, certo? Mas eu já não estava mais lá, já não estava mais posicionado. A ideia mais legal desse trade, a ideia mais legal desse trade foi justamente a estrutura e o gatilho do cruzamento de médias, então não é sempre que eu vou postar, que eu vou tradar na pedra, não é sempre que eu vou tradar no cruzamento das médias, mas conforme a gente vai ganhando experiência, existe momentos, o que aconteceu comigo hoje? Por que eu não perei na pedra? Porque a gente abriu com um gap gigante, então por mais que seja um ponto de compra para mim no Entraday, a gente já estava ali com mais de 1% de fato na alta, entendeu? E aí vocês percebam que a plataforma dá uma travadinha ali, passou, passou, dá uma travadinha não, pula o meu gain, depois de fato pega, não tive problemas, e aí vocês vão poder acompanhar, depois do segundo gain ali, beleza? Vocês vão poder acompanhar o que eu fiz para definir o meu trading stop, eu achei que a gente iria testar topo, então não tive muita, assim, a confiança estava grande, o certo seria deixar acabar a posição aí e esperar uma retração para entrar de novo na compra, certo? Porque o alvo estava atingido. Se olhar para a esquerda, tem uma resistência bem clara ali, e o preço acaba realmente sentindo a resistência. Mas eu vou mostrar para vocês, no decorrer do vídeo, o porquê que eu fui estopado, mas qual foi o mindset do meu trading stop, eu acho que é muito válido para vocês que de repente têm dúvidas, ah, como que eu faço um trading stop eficaz? No meu caso não foi eficaz, porque eu acabei sendo estopado, mas teve um porquê, teve um processo, eu geralmente faço o mesmo processo, e eu vou mostrar para vocês. E o processo é justamente a simetria anterior, eu usei para colocar meu stop, proteger meu stop. Então ali, eu projeto, dava, se não me engano, 365, como vocês vão poder ver, e logo após eu defino a região como sendo a região de stop. Infelizmente, fui estopado, não funcionou. Mas eu estava muito bem, estava bem claro para mim, que aquela região ali, se o preço chegasse, além dele estopar o candle de rompimento de um minuto, iria dar um pouco de azia, eu achava melhor reentrar. Mas como vocês podem ver, 3h30 já da tarde, não foi muito legal. E aí eu explico outro ponto de compra, outro significado da compra. Então, um ABCD alternado, certo? Com um ABCD completo na venda. Então, fica bem, fica bem... Não digo simples, tá, galera? O que eu falo, quer dizer, eu digo simples, mas o simples não é fácil, e o simples também não é verdade. Mas o fato é que eu tinha uma região aí de 85 pontos para comprar, do 285 ao 200, certo? E aí eu tinha aquele pontinho do 1 minuto ali, que era o ABCD, o primeiro ABCD da alta, que era o 145. Então, e esses eram os meus alvos, o branco, no 530, depois o outro branco, que aí retesta o topo. Tá, nem sei se fechou lá hoje, mas o horário já não estava legal, certo? E hoje o dia não foi legal para mim, a gente desce de escadinha e eu não queria vender, e também não quis comprar, porque a gente estava num super gap. Na verdade, eu perdi a principal compra, aí vocês vejam eu ser estopado no 35. Então, infelizmente, acabei faltando aí com um pouco de flexibilidade no stop. Beleza, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.